Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como redimensionar e alinhar as imagens no Word de uma só vez. Só para esclarecer, eu já tinha gravado um vídeo anterior que falava somente da parte do redimensionamento. Aqui eu também vou falar da parte do alinhamento dessas imagens. O primeiro passo é ter na faixa de opções a ferramenta do desenvolvedor. Para isso, acesse em arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e habilitar a ferramenta do desenvolvedor. E dá um ok para finalizar. Então ela vai aparecer aqui. Ao abrir a ferramenta do desenvolvedor, vai aparecer aqui no canto o Visual Basic. Você abre ele. Abrindo essa janela, você clica duas vezes em This Document. E aqui a gente vai inserir o código. O código eu vou colocar na descrição do vídeo. É só copiar e colar e fazer os ajustes. Então, esse é o código que dá para redimensionar o tamanho das imagens. Aqui eu só vou alterar a largura, que é o widget, e a altura, que é o weight. Então, como exemplo, eu vou colocar o valor no widget, que é a largura, como 150. E no weight, que é a altura, eu deixo como 400. Colocando os valores, é só apertar o F5 ou clicar no Play aqui em cima. Então, para vocês visualizarem, as imagens já estão padronizadas no tamanho que eu coloquei. Mas perceba que elas estão desalinhadas, cada um com o seu alinhamento inicial. Então, o que eu vou acrescentar nesse código é, basicamente, o alinhamento do parágrafo. Ou seja, todas as imagens vão estar alinhadas de acordo com o parágrafo que eu definir. Voltando para o nosso código, eu vou adicionar as linhas referentes ao alinhamento do parágrafo. Notem que aqui, o único fator que eu vou alterar é se eu vou alinhar o meu parágrafo do centro, à esquerda ou à direita. Aqui, o código já está com o padrão, o alinhamento à direita, que é o right. Caso eu quisesse à esquerda, eu escreveria left. E caso eu quisesse centralizado, bastaria digitar o center. Então, como exemplo, eu vou colocar o parágrafo centralizado e apertar o Play. Notem que agora as imagens estão tanto padronizadas do mesmo tamanho, e alinhadas também. Então é isso, pessoal. Vou deixar esse código na descrição do vídeo. É só copiar e colar e ajustar de acordo com a sua necessidade. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir esse vídeo, caso você gostou.